Pra quem pediu frio mano, é aqui em Conquista mesmo e é hoje, que frio vei, tá literalmente congelando Esse é o meu pessoal que não gosta de sentir frio, sou eu, eu tô até com três blusas de frio aqui Esse baú tá batendo aqui, que tá me dando agonia Tem que arrumar um jeito de travar ele ali bem, fica batendo vei, quando tá vazio, tem que tá com ele cheio Tá só com o capacete ali, mas não tá prendendo muito não Essa bateria tá carregada Dane pra ver O horário até que tá de boinha né mano, 7h10 7h10 agora Já tá um horário de boa, razoável Se eu tivesse começado a gravar umas 6h por aí, aí vocês iam ver como é que tava o trânsito Loucura vei, loucura, loucura Já tomei uma multa aqui ó Tomei uma multinha aqui mano, tô com umas Tem duas multas que tá em transitação ainda, eu acho que é assim que fala E a velocidade aqui é 50km, tem que brecar já E faz uns diazinhos que eu passei por aqui e direto eles atualizam esse sadar Botando em todo canto É não sei vocês viu rapaziada, mas pra mim esse negócio de radar aí não vira não Isso aí pra mim é só estratégia pra tirar do bolso Encher o bolso do governo aí Passar no posto ali, mas a motinha tá com gasolina Dá pra descer pra Najé Aqui é 60km Aí mano, abriu aqui ó Tem vários vídeos de lenda que eu já gravei aqui Abriu não né, tá meio lacrada a janelinha ali, mas a galera entra Mano, espero que o áudio esteja bom Espero que a imagem também esteja à vontade aí pra todos vocês Agora meio tem marcha a motovlogzão noturno aí, do jeito que vocês gostam Direto vocês me pedem pra trazer a motovlogzão noturno né Então chama Vem cá Vou ter que fazer essa convenção aqui pro lado de cá Vai meu tio Chama Vamos pro lado de cá que aí eu já filmo uns lugares diferentes né O BO mano, sabe o que? Que eu não posso rodar nem blitz agora viu Se eu rodar aqui vai dar BO Porque a moto tá com LED mano E... O pessoal tá pesando aí com LED Paladeirona Só acho que botaram um quebra-mola aqui Senão os caras já ia puxar grau aqui Botaram o... Quebra-mola aqui Pra todo canto hein E então rapaziada não posso nem cair de blitz aqui agora porque senão dá ruim né Com LED ainda a moto E como eu falei né Eles tão pesando véi Por causa de... Por causa de LED Pisca de LED Até os piscas de LED da Twister aí pra vocês terem ideia Até isso A galera da autoescola ali ó O pessoal tá até agora ali treinando ó Chama Querem ver rapaziada Eu posso até passar ali ó Acho que dá tempo Vou encostar aqui pra me ver o pessoal Bom que a gente troca uma ideia né Parar a moto aqui Mano a câmera tava toda embaçada Ainda bem que eu parei aqui ó Vamos seguir Então né mano Tem muita gente que tá Que tá na correria e tudo E quer saber se dá pra poder tirar uma grana aí né Sendo motoboy Eu recebi até um comentário mano De um brother aí Que ele não é daqui da cidade não Ele falou que tá vindo morar Tá vindo... É... Tá se mudando né Pra cá E aí ele quer saber se dá pra tirar uma grana né Como motoboy Rodando aqui na cidade Se tá... Se tá girando bem né Se os boys tá rodando bem aí e tal Ele quer saber sobre isso aí E aí eu decidi vir gravar né Gravar na noite aqui Pra mostrar pra galera Como é que tá o movimento também da cidade Que aí você já consegue Vai ter uma noção né De como que tá o fluxo aqui E pelo que eu vi mano Aumentou demais Aumentou demais O fluxo de boy aqui na assist Principalmente a galera Que tá pegando moto agora É certo Os caras tá pegando as motinhas Já botando pra rodar Direto eu vejo as Titan As 2022 e sem placa Direto Direto eu vejo E os caras Metendo marcha aí né Pra cima e pra baixo Tem um brother meu mesmo Tem um brother que é colega meu mesmo Que ele Morava aqui na cidade Não entendi qual foi aquele cara Nem vai entrar Deu uma brecada ali Falei pronto Enquanto ele fica esperando Eu vou Seguir minha caminhada aqui É Como eu tava dizendo Um brother Um brother aqui da cidade O nome dele é até Fernando O cara aqui é policial Botou o braço Lá pra fora do carro Um brother aqui da cidade Ele era daqui né O nome dele é Fernando Aí ele se mudou Agora ele tá morando Lá em São Paulo Tá metendo marcha Nas entregas lá também Até mais ou menos assim né Aqui mano Um dos fluxos bem grandes De movimento é aqui ó Avenida Olivia Aqui mano Pra cima e pra baixo Onde você vai Você vê os boys Tem uns pontos ali também Que eles ficam já perto Dos restaurantes ali E tem várias maneiras De você conseguir tirar Uma grana boa né Você pode rodar aí Pro aplicativo Tem vários aplicativos Massas aí né Você pode rodar pelo iFood Pela Uber também né Seu menu também Tá rodando aí E aqui mano Eu falo pra vocês Aqui eu vejo pouco fluxo Da iFood viu Eu mesmo eu tenho Cadastro do iFood Mas Mas eu nunca Nunca rodei ainda não Pelo iFood Eu vou rodar Pra poder testar né Tirar um dia aí Pra ver se eu consigo Rodar pra vocês Trazer esse conteúdo também Mas pelo iFood AiFood mesmo Eu nunca consegui não Mas e tem a dica né Você roda pelo iFood Olha os boys aí ó Você pode rodar pelo iFood E rodar fixo né Então tipo assim Se você Trampa fixo Como entregador Em um local Aí você Cumpre o teu horário Entendeu Cumpre o seu horário E quando for de noite Assim você faz Mais umas 4, 5 horinhas aí Esse colega meu Que eu tô falando Pra vocês mesmo Fernando Ele Trampava de entregador É no iFood mesmo E pela Uber Só que aí O trampo dele Já era como De bike Aí agora Ele Vendeu a bike Trocou né Pegou uma motinha E tava pagando aqui Mano Quando ele tava morando aqui Ele tava pagando A motinha dele Com O trampo de boy Nas entregas Entendeu Então tem tempo ruim não Vai depender muito Da pessoa né Se querer dinheiro Faça aí É igual tem o ditado né Mão suja e dinheiro limpo Fazer o corre aí Já era Já vou ter que parar Pra desembaçar essa câmera De novo hein mano Já tá embaçada Vai me desculpando hein rapaziada É porque tá muito frio aqui Muito muito frio mesmo E aí a gente bota Uma blusa quente né E sai pra rua Só que a câmera Ela esquenta Por dentro E aí a temperatura De dentro Começa a nublar Igual o capacete A viseira E dentro do carro Também a mesma pegada Mas vou parar ali Pra poder desembaçar já Vou dar uma paradinha ali Pra eu poder desembaçar Essa câmera Então ele pegou Ele pegou a Titan A 2023 E tava pagando As parcelinhas dela Com o trampo mesmo Do iFood As entregas Ele tem tempo ruim não Ele disse que Ele pegava O dia todo E E E até Tipo de madrugada Você vê que o cara Fazia tal O cara nem dá certo Aí ele vai entrando O cara não É uma mulher Você tem preconceito Com mulher Dirigindo Porque eu sou tipo assim Eu tenho uma resenha comigo Quando eu vejo um carro Fazendo alguma coisa errada Eu já paro logo E falo assim É mulher Só pode ser mulher Fazendo cagada Mas valoriz demais Tem umas mulheres Também que eu tô aqui No trânsito Tem umas mulheres aqui da cidade Tem até página no Instagram Que até grau dá Agora tem outras aí Que É devagar Vou parar até na Cadê a academia Já passou Acho que já até passou a academia Deixa eu parar aqui Pra me desembaçar Essa câmera aqui Porque senão não vira a imagem Vai ficar ruim Sem qualidade Aí não dá certo Ué, velho É Diego ali Deixa eu ver Você é Diego não Você é Felipe Encontra aí Eu tava parando Pra desembaçar a câmera ali Eu vi passando Eu falei É Felipe, velho É Felipe não Diego Tô bem, velho E tu? Tá indo pra onde? Pra casa? Sabia que era ele Esse dia ele passou Falou que me viu Ele tava com Escapamento original Por isso que eu não conheci ele Tá gravando? Vamos dar uma encostadinha aqui Deixa eu desembaçar logo Essa câmera Que eu fico logo agoniado Tu é doido?